Olá, Cassino Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 8 de... Acabei não preenchendo aqui. Do dia 8 de outubro de 2024, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Então, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume extremamente baixo. Acontecimentos, a gente tem o mercado recuando no otimismo lá com os estímulos na China. Como comentado aqui, muito oba-oba. Certo, a gente tem ali estímulos que visam basicamente... Tinha primeiro que tinha muito pouca informação ainda. Mas os estímulos basicamente visam trazer a capacidade da economia chinesa aos 5% que eles tinham como meta. Então, é basicamente uma tentativa de reduzir o nível do arrefecimento. E agora o mercado parece estar acordando para isso, como a gente viu de ontem para hoje. A Azul, com acordo bem sucedido com arredadores e fabricantes de peça original, as OEMs, 3 bilhões de reais em compromissos que vão ser convertidos em 100 milhões de ações. Continuidade na melhoria da estrutura de capital, com cada ação emitida precificada nos 30 reais. Então, bem acima do preço de mercado nesse momento. Vejo como bem positivo e parte do que foi dito anteriormente. Não vejo dificuldade da Azul de fazer liability management, gestão daquele endividamento, daquela alavancagem. Isso daqui é mais uma etapa, como dito. Isso daqui não é o fim do mundo, o chapter 11, falência, blá blá blá. Não é a ideia ali ou a dinâmica que a operação tem seguido. O mercado, como sempre, desesperou ridiculamente por um desespero, por não ter ideia do que está falando, do que está fazendo. E a gente vê agora justamente a continuidade da evolução do planejamento ali, de reestruturação da dívida da Azul buscando melhoria. O que não quer dizer que a operação está indo em uma direção negativa nem nada disso. Quer dizer que ela está justamente tentando melhorar as condições para que ela possa atuar com aquilo ali de forma mais positiva. A InfraCommerce com acordo vinculante de reestruturação da dívida, algo que a gente estava esperando há algum tempo, que devia acontecer, a gente tinha falado que devia ser agora por outubro, dado que a pausa nas cobranças vinham até agora, envolvendo também mudança na gestão. A operação tem a aprovação do plano por credores ali responsáveis por 85% da dívida até o momento, com abertura para adesão do restante dos credores nos próximos 60 dias. Então pode ser que esses números aqui tenham alguma alteração no que tange a dívida total aqui, se tivermos adesão dos próximos credores, dos outros 15% de crédito ali, da dívida, nos próximos 60 dias. Até o momento a gente tem uma dívida de 641 milhões aqui envolvida. Isso conta aí com uma amortização inicial, o projeto, com uma amortização inicial de 420 milhões pela doação da New Retail para os credores. Vale lembrar aqui que na época da análise do segundo trimestre, quando esse plano apareceu, o esboço ali, a New Retail era avaliada como 370 milhões de reais, então teve um aumento de 50 milhões de reais aqui na brincadeira. Os outros 221 milhões vão ser reemitidos como debêntures privadas e conversíveis em ação pelo período de 5 anos, essa conversão pela média do preço dos últimos 30 dias anteriores de pregão. Então é possível que, tendo evolução do preço, a gente ainda tenha algum nível de conversão mais positiva para a entrada de caixa para a operação. Isso aqui vem acompanhado também, obviamente mediante, a tudo isso dá certo, de uma injeção de capital de giro de 70 milhões em 3 tranches, a primeira de 15 milhões já na entrada do acordo. Na administração, nas mudanças da administração, a gente tem o CEO assumindo a presidência do conselho, então ele passa para o conselho administrativo com a saída do presidente do conselho atual para fora da operação, um segundo conselheiro que também sai substituído por um outro conselheiro independente e o responsável pela América Latina, pela operação da América Latina da InfraCommerce, passa a ser o CEO, o CFO, o diretor financeiro, ali no caso eles chamam de vice-presidente financeiro, mas o CFO sai em novembro já com a renúncia requisitada, sai em novembro para a entrada de um novo CFO que já foi escolhido, mas ainda não foi divulgado. Vejo o movimento como um todo como muito positivo, mas é um andamento naquela direção de evolução contínua da operação, de reestruturação da operação, da parte da estrutura de capital e agora a gente vai ver justamente como é que encaixa, como isso daqui vai até o final, é um processo que leva um tempo, a gente viu em vários outros casos o tempo que leva até desenvolver isso daqui até o final e além disso a gente tem ali os ajustes da qualidade operacional, da estruturação da operação para ver como é que isso daqui vai andar daqui para frente. Mas é um andamento bem positivo, a gente tem ali engajamento dos credores na parte de resolução da capacidade da operação. A 20 na frente da disputa pela operação do Outback aqui no Brasil, avaliação feita na faixa dos 2 bilhões de reais de acordo com fontes, só por curiosidade, a gente tinha ali o Mubadala nessa disputa também, ontem na live inclusive falaram, mas você não vê aí a 20 ganhando e tal, o Mubadala perdendo a disputa, não é perder a disputa se o pagamento pela operação não é o que eu vejo como válido pela operação, se eu não estou disposto a pagar mais não é necessariamente algo negativo, então não vejo perda de disputa nenhuma e não vejo também problema em questão de competitiva, Outback não vejo competindo com Burger King, não vejo competindo com Popeye's, não vejo competindo com Subway ou Starbucks, certo? É outro tipo de segmento ali. McDonald's processando o JBS nos Estados Unidos, de acordo com a Reuters, por price fixing, basicamente por manter ali controle de oferta de carne de gado com esse tipo de operação para poder ampliar, fixar o preço ali em níveis mais lucrativos para a operação. Reforço aqui a questão de gestor ou controlador com prática sem qualquer nível de baliza moral os irmãos Batista tem um histórico gigantesco disso, a gente vê aqui novamente esse tipo de modus operandi daquela empresa se repetindo mais uma vez. A exportação de carne do Brasil batendo recorde em setembro, a receita, isso aí em volume a receita é a terceira maior na história, o que cria um cenário bem positivo ali para a Minerva que a gente tem no portfólio, ela deve ser responsável por um pedaço considerável que a gente é responsável por 20% aproximadamente, 20, 21% da exportação da carne da América do Sul. Iguatemi assinando exclusividade para negociar, para negociar, desculpa, fatia controladora de dois shoppings, hoje em dia controlados pela Brookstit, se não me engano, o shopping Patigenópolis e o shopping Paulista. O Patigenópolis ali especialmente casa bem com a dinâmica de operação do Iguatemi mais casado com o Alto Luxo. 30 dias aí para apresentação de uma oferta vinculante, então a gente deve ter novidades na expansão, possivelmente a expansão do portfólio do Iguatemi, que teve recentemente a entrada ali, mais módica, mas a entrada no Rio Sul, no Rio de Janeiro. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no festival de ontem, Grupo Casas Bahia, Açaí, Minerva, Azul, Cruzeiro do Estudo Educacional, Lojas Renner, Pets, Zemp e Alpargatas. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba o investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo, estimando a atenção, e também mais tarde nos seleções, aqui está com as melhores partes da live de ontem. Valeu galera, beijão!